Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito bom dia aí a todos. Agora nós vamos mostrar aí os palpites para o dia 10 de outubro de 2016 do nosso grupo aí Ganhar Sempre. Lembrando que o grupo Ganhar Sempre agora tem um aplicativo onde também você vai conferir a tabela do dia, ok? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link aí do grupo Ganhar Sempre aí com a tabela do dia e mais o que está acontecendo no YouTube no que diz respeito aos ensinamentos aí do Sérgio para você ficar ligado aí na tabela, ok? Então vamos aos palpites aí do dia 10 de outubro, tá aí ó, tabela principal, bichos para jogar no grupo, tá aí ó. Pavão, peru e touro, macaco, porco e tigre, agora vamos à tabela auxiliar, tá aí ó, tá aí os bichos ó, camelo, cachorro e carneiro, cabra e cobra, dígitos para montar centenas, tá aí ó, 901. E o bicho do dia tá aí ó, é o coelho, muito bem, tá aí os palpites do nosso grupo Ganhar Sempre para o dia 10 de outubro de 2016. Forte abraço aí a todos e boa sorte!